O que é o Caio Fábio? E a gente quer aproveitar a presença do próprio pastor Caio Fábio aqui em nosso estúdio para perguntar, quem é Caio Fábio? Eu sou um indivíduo que tem convicção que nasci com o propósito de pregar o Evangelho na Terra. Eu não tenho a menor dúvida disso. E passei a vida inteira apenas almejando isto. Fazer o Evangelho genuíno, puro e simples, humano e parecido com Jesus. Que seja de Jesus. Que carregue, de fato, o Espírito de Cristo. Fosse conhecido no planeta. Porque o nome de Jesus é gasto e desgastado, abusado, enxovalhado, manipulado de todos os modos. E o Evangelho mesmo não é conhecido, não é vivido, não é praticado. Eu passei a minha vida inteira com este desejo, essa obsessão missional de uma existência toda. E a única ocasião em que eu me desviei desse caminho, isso aconteceu. Aconteceu sutilmente na década de 90. Eu nem notei, eu nem percebi, porque eu continuava fazendo as mesmas coisas, pregando o Evangelho do mesmo modo, para todo mundo, era a mesma mensagem, era a mesma vontade de atitude. E eu nem percebi que devagar o coração foi entortando. E, de repente, aquele menino de Manaus, que só queria e tinha se tornado um homem, apenas e simples e apaixonadamente, comunicando o Evangelho e manifestando as obras simples do Evangelho, estava começando a ficar encantado com outras paracéias. Isso durou uns cinco anos na minha vida. Eu, conscientemente, não percebia isto. Mas um monte de coisas tiveram que acontecerem a partir de 1998, que foram as mais providenciais de toda a minha vida. Para me trazer a percepção acerca da sutileza gradativa do desvio que em mim começava a se estabelecer. Então, quem está aqui hoje é o indivíduo que voltou às origens de tudo, que foram os elementos constitutivos de todo o meu caminho, e que teve a graça de enxergar a possibilidade e a realidade de um desvio e corrigir essa rota no interior para ter a alegria de existir, viver e morrer para a percepção do planeta, como um homem que carregou uma única marca, um único objetivo, uma única mensagem, um único compromisso, um único senhorio. Este tento ser eu. Caio Fábio, muito obrigado pela sua presença e espero que essa seja a primeira de muitas visitas aqui no nosso Hora Capital. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Foi um prazer.